Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco aqui sobre chatbot, sobre uma ferramenta para fazer chatbot, aliás. Uma ferramenta para fazer chatbot, aliás. Mas antes de começar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem já tentou fazer um chatbot? Quem já conseguiu fazer um chatbot? Menos mãos se levantaram. Hoje é o dia de vocês. Antes de começar, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu me chamo Odinei. Eu me chamo Odinei na internet, vocês vão me encontrar sempre como Odinei Ramoni. Podem ficar à vontade para me chamar no Twitter, conversar no Telegram, contar piada. Eu tenho alguns textos nesse blog, que é o Code With Chopsticks, que é um nome engraçado que eles usam em algum lugar. Eu trabalho na plataforma Tech. Sou desenvolvedor de software lá há alguns meses. E um canal que eu costumo frequentar bastante é o Telegram do Ruby Brasil. Quem não está lá, eu sugiro fortemente entrar, tanto para trocar conhecimento, conversar, contar piada, trocar meme. É um grupo fantástico. Tem muita gente lá. Graças ao Jorge, a gente quase explodiu esse grupinho na RubyConf. Bom, falando um pouquinho mais sobre mim, eu tenho duas tatuagens. Eu fiz essa segunda ontem. Uma coisa interessante é que a primeira tatuagem é da esquerda de vocês. Eu fiz um dia antes do último encontro do Guru SP. E esse farolzinho aqui eu fiz ontem. Ou seja, se a gente continuar desse jeito, na próxima eu posso pedir uma música para o Fantástico, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo de adesivos. Muito demais, assim. Eu preciso de mais uns três computadores para eu colocar um pouco mais de adesivos que eu tenho. Eu gosto muito de cerveja. Muito mesmo. Vocês podem ver pela minha cara ali. Eu estou muito feliz. Esse copo tem um litro e meio de cerveja. Eu tomei dois, gente. Vocês não têm ideia. E eu gosto muito dessa foto porque, se vocês repararem bem, tem um cara dentro da minha cerveja. E aí, eu gosto muito dessa foto por causa disso. Tem, tipo, o cara lá, suavaço dentro da minha cerveja. Aí eu pensei, poxa vida, vou criar um tipo de cerveja. Eu criei a Manuipa. Beleza, pessoal, agora a gente acabou o stand-up. Desculpa. Vamos falar sobre realizar o sonho do chatbot próprio usando o Lita. Mas antes eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho um problema, sabe? Toda vez de manhã, quando eu acordo, acontece mais ou menos isso daqui dentro de mim. Então, se eu estou acordado, eu abro meus olhos, né? Porque é a primeira coisa que a gente faz. Eu vejo que horas são e vejo a temperatura. Para eu saber se eu saio de blusa, tal. Enfim, é a história do casaquinho da vovó. Só que, se a gente olhar bem esse método aqui, esse check weather. Sim, esse método roda dentro de mim. Eu rodo o Ruby 2.3. Isso é o que acontece dentro dele. E se você olhar bem, eu passo muito tempo olhando redes sociais. Porque o Twitter é legal, a gente tem que ver as tretas da noite passada. Inclusive, eu estou fazendo uma excursão para a Fernanda de Noronha, quem quiser. Aí eu fui pensar, cara, tipo, como é que eu posso resolver esse problema, sabe? Tipo, que é meio chato você ficar lá mexendo no celular e perde tempo e tal. Quero que isso fosse mais rápido. Aí eu fui conversar com pessoas altamente especializadas em muitas coisas. E eu tive uma resposta. Eu falei, chatbot. Eu falei, porra, tá bom, né? Chatbot. Chatbot. O que são chatbots? Bem basicamente, chatbots são... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá. Bem rapidinho, assim, chatbots são programas que simulam o ser humano em uma conversação. Eu gosto de pensar que são programas de computador que você dá uma entrada e ele te dá uma resposta. Sabe? E, assim, dá para pirar muito em cima disso. Mas se você pensar bem no basicão, é isso. Te dá uma entrada, te dá uma resposta, como qualquer programa de computador. E como ele pode ajudar a gente? Os chatbots podem ajudar a gente fazendo coisas que a gente não gosta de fazer. Como, por exemplo, ver a previsão do tempo. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Espera que o gatinho vai cair. E caiu. Eu adoro o GIF de gatinho. Tem mais uns dois aqui. Aí eu fui pesquisando como é que eu conseguiria fazer isso, pesquisando em Ruby, porque eu gosto muito de Ruby. Eu descobri que tem uma ferramenta muito legal para o Ruby chamado Lita, que é uma Jam, para variar uma Jam. E se você for lá no site, no lita.io, tem essa definição aqui, lá no site. E é uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho muito legal qualquer ferramenta que tenha a palavra diverte na descrição, porque é isso que eu procuro fazer quando estou programando. Eu procuro me divertir, sabe? E essa ferramenta, ela tem coisas muito legais que me divertem muito. Como, por exemplo, o código-fonte dela é feito em Ruby. Cara, eu adoro Ruby. De longe, é a minha linguagem favorita. E ela é 100% Ruby, sabe? Isso é muito legal. Ela tem muitos adapters disponíveis. O que são adapters? São plugins para você interfaciar com serviço, sei lá, pegar GIFs, pegar imagens. Ver a previsão do tempo, ver a localização. Tem vários. Se você for lá no lita.io, tem tipo uns 400 fácil. Eles têm... Opa, eu errei aqui. O adapter é para você conectar com serviço de chat. Deve ter uns 20 aí. Tem para Slack, Facebook, a porra toda. Os plugins são para você interfaciar com serviços, imagens e tal. E tem uns 400. E como é feito em Ruby, você pode usar o ecossistema Ruby. Ou seja, você tem toda uma infinidade de Gems que você pode usar. Para fazer o seu chatbot fazer coisas muito mais legais, além de responder Hello World quando você manda um Oi para ele. Mas Hello World é muito legal. Então, você pode usar Gems, você pode usar Bundle, você pode usar um monte de coisa. Para você usar ele, você precisa de pouquíssimas coisas. Só precisa de um Ruby na versão 2 e o Edis, que ele usa para guardar algumas coisinhas lá. Mas agora a gente vai mostrar um pouquinho de código. Gatinho com a dama. Mas é código no slide, porque eu não vou fazer live code, porque eu tenho amor à vida, né? Para você instalar a Gems, é um Gems style Lita, simples assim, como qualquer outra Gems. E dando um Lita Neo, ele te dá a estrutura básica para você criar seu chatbot, que é basicamente um Gems file, um Lita config. Com essa estrutura aqui, se você dá um Lita Start, seu chatbot já está funcionando. Você já consegue interagir com ele. Ele não vai fazer muita coisa, mas você já consegue fazer, já consegue ver os comandos de help padrão dele, abrir lá o consolezinho, você já consegue fazer algumas coisinhas. Você pode dar o nome que você quiser para o seu bot. Para o meu, eu dei esse nome aqui, Dersenamonti. Inclusive, quem acertar referência ganha um café. E dando um nome para o seu bot, ele para de responder com o nome de Lita, que é o nome padrão dele. E ele começa a responder pelo nome que você deu para ele. Então, no meu caso, o meu chatbot se chama Dersenamonti. Falando um pouquinho de handlers, você pode criar os seus handlers para fazer coisas customizadas para você. Você não precisa só baixar handlers da internet. Isso aqui é a estrutura básica de um handler. Eu gosto de pensar que o handler é um misto de rota com o controller do Rails, onde você basicamente define uma rota, que é o que o seu chatbot vai entender no seu input. E você coloca um método que ele vai chamar quando ele receber esse input e você registra o handler para ele usar. Então, aqui a gente tem a rota, o registro do handler. E dentro desse método aqui, nesse finalzinho, tem esse takeover the world, que é o método que eu chamo quando eu recebo a rota. Eu posso definir qualquer coisa lá dentro. No final, em qualquer ponto do meu handler, se eu der um response.reply, me tem alguma coisa lá dentro, ele vai me retornar isso daqui. Aqui é o handler. Você vê que ele é bem pequenininho, bem simplesinho. Metendo ali no response.reply, ele já está funcionando. Você dá um require no arquivo, dá um start e pronto. O seu chatbot está funcionando, ele ganhou vida, você pode fazer mil coisas com ele e ele vai responder para você. Do jeito que a gente configurou o bot, ele vai responder o que você quer fazer hoje, não importa onde ele esteja na frase. Inclusive, se você ver a terceira aqui, não tem muito nada a ver com nada, ele vai responder. Tem um conceito muito legal no Lita, que eu achei realmente do caralho, é esse here versus respond, que são formas que ele entende o input que você manda para ele. Por padrão, isso aí você faz alterando essa variável comand quando você define a rota. Se você passar para ela um comand falso, é o default dela e ela vai responder a sua frase, não importa a forma que você mandar. Você pode mandar no começo ou no final da frase, não importa. A outra coisa legal aqui é que esse carinha aqui da rota é um rejex, então você pode fazer coisas de rejex que a gente acha que sabe. Dá para a gente fazer nele aqui. Enfim, e ele vai responder não importa onde você mandar na frase. Dando match no rejex, ele vai responder. Se você passar esse comand.true, ele vai fazer uma coisa bem legal que ele só vai responder quando você mandar o nome do bot. Então, se você colocar isso no Slack da sua firma, ele não vai sair respondendo coisas à torta é direito, só vai responder quando for chamado e é um negócio que eu acho bem legal. Então, para resumir, o here versus respond é mais ou menos isso. O here vai responder qualquer coisa, se você definir o seu bot com here, ele vai responder qualquer coisa. Se você colocar o respond, ele só vai responder se ele for chamado. Simplesão. Você pode definir helps para o seu chat. Que help, dentro do chat você pode pedir para ele, você define um comando de help, que ele vai dar uma descrição sobre o que aquele handler faz. No caso aqui, você passa aquele hash help ali no final, na definição da rota. aqui um pouco maior. Esse aqui, help ping responde com pong. E aí, quando você chama o seu helper, quando você chama o seu bot com o helper aqui, ele te fala o que o comando ping faz. Opa! Ele mostra o que o comando ping faz. É bem legal, você pode... Você pode, tipo, definir helps para os seus handlers e é bacana e tal. Sei lá. Ajudas são legais. Você pode testar com a RSpec. Você pode testar com a RSpec, você dá um require lead RSpec lá e você vai ter vários... Vários metodos que vão te ajudar a testar com o método send command que ele vai mandar. Um comando para o seu bot. Você tem esse replies que tem todas as respostas que o seu chatbot dá. Sim, dentro de um handler você pode ter mais de uma resposta. Ele responde dentro do array. E aí você faz seus testes lá, como você está acostumado a fazer. É bem fácil, bem legal. E aqui você roda o teste e, cara, sucesso. Pô, bacana. A gente sabe fazer um chatbot e tal, mas eu ainda saio com cinco blusas e um guarda-chuva de casa. Beleza. Uma coisa bem bacana que dá para fazer também no Lita, é... dá para você fazer chamada de API com ele, tipo, sem usar mais nada. Dentro da Jam, ela já vem com algumas coisas já pré-programadas. Já vem com algumas coisas pré-programadas. Eu criei aqui um render de previsão do tempo, que ele entende essa string aqui, previsão do tempo, responde a previsão do tempo para São Paulo. E se você der uma olhada dentro dele, ele tem esse metodozinho HTTP aqui, que ele é um Faraday, e você consegue fazer chamadas API... você pode fazer chamadas de API dentro dele. Você parceia o JSON e pronto, você tem a resposta, você responde para o usuário, e é isso aí. E o seu chatbot, ele responde a previsão do tempo. Aí é legal, agora quando eu acordo, eu só preciso abrir o computador e abrir o console. Quem nunca, né? Mas você pode integrar com ele com vários aplicativos de chat, como, por exemplo, com o Telegram, que é o que eu uso, que você baixa uma Jam lá do conector do Telegram, você configura duas coisinhas, e pronto, quando você dá um Lita Start, ele vai startar um servidor no seu computador, e ele vai te responder no Telegram. E é muito foda, você levanta, você abre o seu Telegram, pergunta a previsão do tempo, e isso você já sabe, você leva a blusa ou não. Você pode usar plugins também no Lita, para interagir com os serviços, ou seja, você não precisa ficar fazendo tudo na mão. Eu usei aqui como exemplo do GIF, um pouquinho mais para frente eu respondo por que eu usei esse exemplo, mas, assim, tem vários, assim, para você conectar com vários tipos de arquivos, com vários tipos de serviços. Você instala a Jam, configura conforme a Jam pede, no caso do GIF ele pede uma chave de API, vocês podem copiar essa chave, não é a minha, e você tem GIFs funcionando no seu Telegram. Eu coloquei isso aqui no Slack da firma, durante dois dias acabou a produtividade, o pessoal só mandava GIF. Sim, gente, eu trabalho na plataforma tech, vocês ficaram dois dias sem suporte do device. Como eu disse, como você pode usar o ecossistema Ruby, você pode conectar ele com o banco de dados também. Assim, o banco de dados que não é o Redis que já vem com o Lita. E é de uma forma bem fácil, você basicamente baixa a Jam e configura. Eu recomendo fortemente você usar o Standalone Migration, o Active Record ou o Sequel, que a gente acabou de ter uma palestra muito legal sobre Sequel, estou considerando fortemente usar. E você conecta com o seu banco de dados, cria suas classes lá como qualquer, como no Rails mesmo, e pronto, ele funciona, sabe? Dá para subir no Hiroko, no Hiroko gratuito, que ele funciona super bem. Você só precisa configurar o Redis lá no Hiroko, você coloca lá o add-on do Hiroko. Não, desculpa, você coloca o add-on do Redis e, putz, ele funciona. Sabe, você faz o deploy super level hard do Hiroko e você tem um chatbot na nuvem para você acessar onde você quiser durante 30 minutos. Não sei se você sabe, mas lá no Hiroko tem uma parada que você pode colocar um scheduler e ele fica pingando a sua aplicação, ela não dorme nunca mais. Aí você fica tipo o Michael Douglas. Então, vai lá, a gente pode fazer o dono do Hiroko ficar menos rico. E uma coisa que eu acho muito legal em ferramentas é quando ela te dá formas de você criar suas próprias coisas, sabe? Sem você precisar ficar fazendo um milhão de coisas na mão. E uma coisa muito legal do Lita é que você pode criar o seu handler por ele mesmo, sabe? Sei lá, tem um serviço super foda que você quer criar uma coisinha, sei lá, no meu caso, eu estou fazendo um do clima-tempo, sabe? Que para mim faz diferença. Se você dá um LitaHandler My Awesome New Handler, ou qualquer nome que o valha, ele te dá uma puta estrutura de pastas com treves configurado, um monte de coisa, e você cria o seu handlerzinho lá para interagir com o seu serviço. E depois você só subir no GitHub, Ruby James e pronto. você é o mais novo dono de uma jam. Vamos contribuir para o Puppersource, rapaziada. E depois de tudo isso, a gente se sente um puta hacker, né, velho? Pô, mano, eu criei um robozinho, mas quem nunca quis fazer um robô? Aí depois de tudo isso, você pensa, pô, chatbots, fuck yeah, cara, sabe? Aí eu fui pensar, puta, a gente trabalha com o Ruby, a gente está muito acostumado com Rails, 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 um Sinatrinha, sabe? Eu acho meio foda assim, nunca é o Sinatra, o Sinatrinha, fazer uma Apeizinha, sabe? Enfim, isso é para outra tal, ok? Aí eu fui pensar, cara, por que eu vou usar o Lita, sabe? Tipo, dá fazer um Rails? Dá. Muito menos divertido, mas dá. Aí, cara, tipo, ele é simples, ele é muito de boa, sabe? Eu disponibilizei o código do meu bot, tem um link aqui no final, vocês podem ver lá, ele é muito tranquilo de usar, sabe? Ele é muito simples, e você pode pirar dentro dali e fazer coisas muito fodas, sabe? Você pode usar todo o ecossistema do Ruby, com gems e tal, um monte de coisa, então o seu bot tem como você fazer ele ficar muito overpower, tem coisas assim que ele faz que eu falo, cara, por que o chatbot faz isso? Você consegue renderizar páginas web com o Lita. Não sei para que você vai querer fazer isso, mas dá para fazer. Vou colocar aqui na talk, mas tem nas docs. Ele é muito divertido, é uma coisa que eu prezo muito quando eu estou construindo coisas novas, porque eu prezo muito pela minha diversão, sabe? O dia que a gente quase explodiu o slack da empresa foi muito divertido. E, cara, é feito em Ruby, sabe? A gente gosta de Ruby, e uma coisa que eu penso assim é que se você, a gente não começar a usar ferramentas diferentes, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, uma coisa que eu tento fazer, sempre que eu vou fazer algo novo, para mim mesmo, sabe? Tentar fazer com uma ferramenta diferente. No mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai ter um aprendizado ali, sabe? E isso é muito, muito, muito importante. Foi rapidão, acho que deu uns 10 minutos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito, 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 muito obrigado pelo espaço, e é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Por favor. Então, cara, eu acho que dá. Mas, é que assim, eu tive essa dúvida, eu fui mexer lá nos códigos do Lita, eu vi que tem como você criar alguma requesinha ali para mandar para você uma mensagem. Mas eu admito que eu não testei. Se você for olhar nas docs, não tem nada falando disso, mas também não tem nada falando que dá, e não tem nada falando que não dá. Então, pelo dar e não dar, código aberto é isso aí, se não der, a gente faz dar. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Duvidas? Bom, eu deixei alguns links aqui no final, tem o site do Lita, tem o docs do Lita, que tem muita, muita coisa. As docs deles não são tão fáceis de ler, são um pouquinho confusas ali, mas, se é pegando o jeito, dá para desenrolar. O chatbot que eu construí aqui está nesse link, na branch do Guru SP, e os slides estão no speaker deck, eu vou twittar os slides aí, se vocês procurarem hashtag Guru SP, vocês vão achar daqui a pouquinho. E aí, o GIF do Tom Hanks falando, thanks, muito obrigado. Melhor GIF.